Olá pessoal, bem-vindo ao canal Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Moura e quero dar as boas-vindas a você, seja uma profissional ou um profissional do comércio exterior, eu convido você a assinar esse canal. É muito simples, se inscreva aqui abaixo, clique também no sininho das notificações, terças e quintas você vai receber um vídeo de muita qualidade, seja para ajudar você a exportar mais ou a importar com muita rentabilidade. Nos próximos oito vídeos nós vamos fazer um intensivão de marketing. O Brasil está passando uma tremenda crise econômica como o mundo inteiro, mas existem soluções e nós vamos levar para você algumas delas nesse vídeo. Nós vamos falar das 11 estratégias de marketing que todo profissional do comércio exterior deveria saber. Você quer saber sobre isso? Acompanhe esse vídeo até o final. Então pessoal, vamos começar o vídeo de hoje. Eu preparei uma apresentação completa para você saber 11 estratégias fundamentais para o marketing internacional e que todo profissional que trabalha nessa área deveria saber. Eu vou começar falando primeiro qual é a diferença entre marketing e vendas. Muita gente tem essa dúvida, né? Marketing é a mesma coisa de vendas? Tanto o marketing como vendas estão ligados a fazer o resultado da empresa acontecer. O marketing se baseia mais nas estratégias, ele procura avaliar o mercado, analisar estratégias de captação, desenvolver a comunicação, o relacionamento, desenvolver produtos e disponibilizar isso ao mercado. Já as vendas têm a ver mais com o relacionamento com o cliente final, apresentar as vantagens e tudo aquilo que faz o produto que ele está levando ao mercado, único e concretizando a venda. Também faz a tarefa de pós-venda manter esse relacionamento, levantando necessidades para posicionar os profissionais de marketing. Então o marketing, ele está mais ligado à estratégia corporativa, enquanto que as vendas estão no face-to-face com o cliente. Essa que é a grande diferença. Agora, sem uma boa estratégia empresarial, o profissional de vendas não consegue fazer o resultado acontecer. É preciso ter sintonia e sinergia. E agora vamos ver, sem perder mais tempo, quais são as estratégias. Primeira coisa, qualidade é mais importante que o preço nominal. Muitos, quando vão ao mercado, se confundem, principalmente no comércio internacional, achando que o preço é a maior arma para poder vender. Não é verdade. Veja que no momento atual que o Brasil está com um câmbio altamente desvalorizado, frente ao dólar, a moeda brasileira, o real, está 5,30 ou um pouquinho mais, está flutuando muito e mesmo assim o Brasil não está exportando mais. E por quê? Porque existem outros componentes. O Brasil, com a instabilidade econômica e cambial, passa insegurança para o mundo inteiro, independentemente da crise que o mundo está passando. Muitas vezes, os países precisam interagir, mas ficam com receio se isso vai se manter. Então, o preço não é tão importante quanto a qualidade. Agora, a qualidade sim, ela é um porto seguro no comércio internacional. E por quê? Porque ela passa o valor. Então, você ter a qualidade certa que o mercado busca, é o que é mais significativo. Porque qualidade significa valor. Segunda estratégia importante. Volume de produção é fundamental para a exportação. E por quê? Primeiro, porque quando você está trabalhando em escala global, você tem a possibilidade de atender a muito mais mercados. E sendo assim, você precisa ter volume para atender. Por que a China é hoje a maior indústria abastecedora do mundo? Porque ela tem volume. Então, quem se dispõe a exportar, precisa ter volume de produção e, de preferência, um certo excedente. Também, o volume é o que faz a competitividade em preços. Porque quanto maior a produção, menor o custo por produto. Porque você rateia o custo fixo e os custos agregados à base do produto. E aí você fica cada vez mais competitivo. Então, o volume é fundamental para desenvolver uma boa estratégia de marketing, porque você precisa ser competitivo. Terceiro, marca é o ativo mais valioso que os bens materiais de uma empresa. Veja o caso da Apple, que se você somar tudo que a Apple tem em termos de ativos, de equipamentos, de computadores, vale muito menos que o valor da marca. E por quê? Porque as pessoas que compram a marca Apple, elas compram a tecnologia que está por trás e a trajetória de inovação que essa marca tem. Então, é muito importante que você valorize a sua marca, promova a sua marca. Por isso mesmo, é importante, cada vez que você vai exportar para um determinado país, a primeira coisa é fazer o registro da sua marca. Porque você pode ser pirateado, copiado. Então, a marca tem um valor muito grande. E a marca pode ser vendida sempre por um alto preço, desde que ela tenha valor no mercado internacional e no mercado local também. Contudo, os equipamentos depreciam. É importante, inclusive, que a marca não envelheça. Por isso que é importante você fazer a manutenção e deixar a imagem da sua empresa sempre muito valorizada no mercado. Os equipamentos depreciam. A marca precisa manter o valor da sua empresa. Quarto, a cultura dos países deve ser estudada. Muitas vezes, você não consegue fazer negócio em um determinado país porque você não entende a cultura do país. Então, você precisa entender a cultura asiática, a cultura europeia, a cultura norte-americana, a cultura sul-americana. Isso é um facilitador dos negócios. Nos nossos cursos, nós temos uma metodologia que te ensina isso. No nosso curso de negociação, nós ensinamos como você pode usar a cultura dos países, das empresas ao redor do mundo, a seu favor. Verifique o nosso website, acelerexport.com e faça esse curso. Tanto o curso de negociação como o curso de trader internacional básico 1. Lá você tem a metodologia de negociação. Quinto, o relacionamento. O relacionamento com os clientes deve ser feito de uma forma profissional e pragmática. O que significa isso? Você tem que fazer a gestão, você tem que acompanhar o funil de vendas, que a gente chama em inglês de pipeline de vendas. O que é isso? É você verificar a evolução do relacionamento com os clientes. Existe um sistema que se chama CRM, Customer Relationship Management. Esse sistema faz a gestão, desde que o cliente é um prospect, até que ele se torna um comprador e um comprador habitual. Você tem que fazer essa gestão, é fundamental. Isso é ter um relacionamento com os clientes profissionais. Sexta dica, a diferenciação. A diferenciação dos produtos é uma questão de sobrevivência. Porque ninguém vai comprar um produto igual que tem no seu determinado mercado. Precisa ter uma diferenciação. Essa diferenciação pode ser a qualidade, pode ser o preço. Muitas coisas podem trazer a diferenciação. Mas é importante que você demonstre isso e crie isso. A inovação tem um papel importantíssimo nesse processo. Sétima estratégia. As redes sociais. Saiba que hoje as redes sociais são a verdadeira vitrine para o seu negócio. E existem diversas redes sociais. Uma rede social pouco usada aqui no Brasil, mas que hoje já tem uma importância no mercado de produtos, é o Pinterest. O Pinterest você pode divulgar fotos e dados dos seus produtos que são vistos ao redor do mundo. Outra rede social, o Instagram, ganhou grande impulso nesses últimos anos. Além, claro, do YouTube, do LinkedIn. Existem muitas redes sociais. Uma empresa que quer atuar no comércio exterior e não está presente nas redes sociais, está perdendo muito. Você não pode depender só dos representantes das pessoas. Você tem que aparecer ao mercado internacional e existem muitos mecanismos para isso. Oitavo, a comunicação com o mercado deve informar e emocionar. Saiba que os clientes, todos eles têm emoções. Isso você precisa estudar. Que emoções são essas? Por exemplo, a beleza. Outro, a economicidade. Se o seu produto é econômico, o cliente precisa sentir que aquele valor que ele busca, ele vai encontrar com a sua empresa. Então é importante que você informe, mas entenda das emoções que os clientes ao redor do mundo têm. E cada mercado tem aspectos diferenciados que você precisa estudar. Então a comunicação é complexa e precisa ser desenvolvida e estudada para você conseguir converter as suas vendas. Nona estratégia, a velocidade. Nós estamos no tempo do time to market, ou seja, rapidez. Se você esperar muito tempo para entender as necessidades do mercado e colocar à disposição desse mesmo mercado seus produtos e serviços, você perde o timing. Então hoje o mundo é do mais veloz, não do mais forte e do mais rico, mas o mais veloz. A velocidade de mercado, seja para entender as demandas e disponibilizar a solução, é tão importante quanto ter um produto de qualidade. Décima estratégia, a prospecção. É importante que a função da prospecção seja permanente. Nunca é tempo de parar de prospectar. Você tem que prospectar o tempo todo, porque num mercado recessivo, se você não tiver soluções de prospecção de novos mercados, você vai sucumbir. Nesse momento, o Brasil está vivendo a sua maior crise de todos os tempos, pelo menos do último século. Nunca passamos um momento tão grave. E se você não criar novos mercados, novos clientes na exportação, você terá muita dificuldade, tanto na sua carreira profissional como na sua empresa. Portanto, é tempo de prospectar uma função que nunca deve parar. E por último, décima primeira estratégia, os resultados devem nortear nossas estratégias. Jamais o imediatismo. Nós precisamos nos basear em resultados, em números, sejam nossos ou da história, entre as economias, para com esses dados, com esses resultados, a gente desenvolver melhores estratégias, seja pragmático, avalie, seja um amante dos números para tomar decisões corajosas e fazer os devidos investimentos. Ok? Se te ajudou, deixa teu like agora, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, é importante compartilhar aquilo que é bom, tá certo? E amanhã, quarta-feira, comento que nós teremos o lançamento de um novo programa. O programa de mentoria do nosso canal, tanto para profissionais como também para empresas. A mentoria será feita um a um, através de plataformas digitais, e você amanhã vai ficar sabendo de tudo isso, como vai funcionar esse programa de mentoria, para que você possa exportar cada vez com mais sucesso. Vai acontecer amanhã, quarta-feira, às 16 horas. Não perca, esse programa é imperdível. E na quinta-feira, nós vamos ter outro vídeo. Como prospectar clientes B2B no comércio internacional. É uma coisa importante, nós já falamos isso em alguns outros vídeos aqui no nosso canal, e quinta-feira vai ter um vídeo novinho sobre isso, tá bom? Então, eu quero deixar um forte abraço, acompanhe a nossa hashtag TradersGo, e eu vejo você no próximo vídeo. Sucesso a todos!